É, isso é um bom romance? O que eu pedi me responde ok, você não pode se nascer Ainda eu volto pra mamãe e pro papai, mas não dá pra você Mas não vou sofrer Quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, quem quiser sentar Quem quiser amor, do jeito que eu sou Tem que me amar, cuidar, me olhar, tem que sempre me adorar É, isso é verdade Tem que ser decente, gente, quem quiser sentar Quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, quem quiser sentar Tem que ser decente, gente, quem quiser sentar Tem que me amar, cuidar, me olhar, tem que sempre me adorar É, isso é verdade Tem que ser decente, gente, quem quiser